Jão, e aí! Dá um pra mim, mãe, que eu pôr agora? Nós passamos aqui, não passamos? Agora eu e a Lele usa as coisas juntos, né, mãe? Nós não passamos aqui já? Passamos, mas fomos reto pra subir. É! Agora a gente vai descer. No sentido rodoviária. Rodoviária antiga, né? É, mas eu vou entrar aqui nessa rua. A antiga rodoviária aonde uma vez eu embarquei. E os mais bancos é meu, né, mãe? Pra Recife. Pra Recife. Esse rosinha aí, outra dela. Acredita isso que eu embarquei pra Recife. Ai, mãe, que bonitinho que fica. Cidade de Jundia aí. Hoje... Hoje é dia 11, né? Hoje é. 11. 11 do... Do 8, né? De 2021. Ó, mãe. Mãe, olha aqui. Tá enxergando? Estamos na cidade de Jundiaí. Estado de São Paulo. Cidade tranquila. Cidade tranquila. Cidade tranquila. Muito boa. Estamos aqui... A negócios, né? Negócios assim. Compras, né? E aqui o semáforo tá... Não, Deus abençoe. Essa é a Zacaria de Góis. É, né mãe? É a mãe que sabe aí, ó. A mãe que é o guia. Ó, essa aqui que é a Zacaria de Góis. É, essa aqui ó. Essa aqui é a Zacaria Travessa. Ah, essa aqui é a Zacaria. É. É porque ali já é a Avenida Jundiaí, né? A Avenida Jundiaí lá em cima. Cidade que eu conheci nos anos 69. Faz um pouquinho de tempo, né? É. E essa... Essa rua aqui? Zacaria de Góis. Zacaria de Góis. Senador. Ah, nós passamos aqui, né? Senador é de cima, mãe. É. É, agora voltando. Ah, senador só vem pra cá. E essa só vai pra cá. Mas é, irmão. Eu pensei que era tu. Magrinha assim? Magrinha assim? É. Ué? Eu elogiei você hoje, né? É. Nós que elogiei mais uma vez. Hoje. Onde eu tava com essa minha? Só que é azul, né? Que o elogiei deu. Tava com ela. É. Muito bom. Vai pela Vaz ou não? Eu vou pela... Pelo mesmo caminho que eu vim lá pela aquela... Aí eu mesmo. Será que é mais perto? Será que se fosse pela Vila Ares? É que eu acho que tem menos semáforo, né? Vai mais tranquilo. Assim, passar na Vila Progresso. Que eu ia... Estação de trem. Mas não tem tempo não hoje não. Qualquer dia não é fazer isso. Nas coisas não. Qualquer dia eu... Nós vamos fazer um relé aqui. Relé não. Como se chama? Um rolê, né? Um rolê. Vai, eu tô de perto pra cima hoje. Qualquer dia eu pego e o senhor falo. Pai, onde o senhor vai? Eu quero ir na estação fazer uma... Pronto. Nós vamos lá. A gente estaciona o carro e entra lá também. Eu trabalhei lá, só que... Mas aí é o problema que às vezes eles não aceitam, né? Filmar, né? Leva carteira de motorista. Motorista não. É. O profissional me mostra. É. Você trabalha aqui, mano. Você quer filmar? Pegue a minha carteira de profissional. É. Vou mostrar. Para relembrar os velhos temas. É. Aqui em cima, para cima é o quartel. Era o quartel, né? Assim. Ó, é sempre movimentado, né? Ó, o horário. Uma hora da tarde, movimentado. É. É quem entrou. Quer uma poste? Se fosse... Se fosse duas horas, tá tudo bem. É. Poste? É. Cidade de Junque aí. Meu Deus. Vamos caprichar nas palavras aqui. Porque isso aqui é... Vai ser... Vai ser mundial. Isso aqui. Vai para o YouTube, né? O YouTube vai distribuir para o mundo, né? Mostrar essa bela cidade de Jundiaí. Eu sou muito apaixonado por Jundiaí. Gosto dela... Dessa cidade quanto a minha... O meu estado de Pernambuco. Gosto daqui quanto gosto da minha... Também tem 50 anos de Jundiaí ali. Cidade... Cidade de Limoeiro. E vinte e pouco de Pernambuco. Tem mais tempo de Jundiaí. Eu tenho mesmo. Não, né? Interior de São Paulo, Fernandópolis. É. Viveu mais tempo assim... Olha que bonito aquele... Que bairro aquele bem de cima? Porque eu fiz... Ia para o... Ali é os apartamentos Alta Vista. Ia para o Senai. Alta Vista? Perto do shopping. Jundiaí shopping lá atrás. Alta Vista se chama ali? É. Bonito, hein? Esses apartamentos se chama Alta Vista. É... Alto Padrão. É lindo esses apartamentos. Caríssimo. Bonito. Bonito mesmo, hein? Aí ali atrás é 9 de Julho. Você mora agora? Atrás é 9 de Julho? É, já filmando também 9 de Julho. É. Muito bom. Nós subimos por aqui hoje? Eu subimos ali, ó. Eu gosto desse Jundiaí. Eu vou ver se eu vejo a Ponte Torta. Ah, nós subimos bem ali. Aí subimos pra lá. É, Ponte Torta. Cuidado, senhor. Pode passar que tá fechado. O sinal. Tá liberado. O que? Ele quer ir pra lá, ó. Ah, tá certo. É. Se nós fosse pra lá, nós podíamos subir aqui. Mas tem bastante casa em prédio aqui, né? Descer a JJ Rodrigues, né? Vamos pra cá. Verdade. Se fosse um dia normal, a gente ia passar. Um dia nós vamos vir aqui pra ele comprar carne seca. De onde? Ali na Vila Ares. Na... Na... Naquela loja que eu fui aquele dia? É. Ah, e pronto. Aí dá pra gente ir junto. Um dia a gente vem. Se tiver mais tranquila aí em volta. Esse final de semana eu vou pra mim, né? Maria tá apaixonada. Eu não chamei a mãe porque vai tanta gente. E eu com esse verso pra ir meio tarde. Mas ela... É bom o final de semana que vai só nós. É, pode ir. Vai todo mundo vai. E deixa esquentar mais também. Ah, vai. Já é muito frio. Muito bem. Ah, não. Deixa mais pra frente. E calé aí, né? Vai todo mundo mesmo. Subindo aqui assim. Pra frente eu vou. Tá bom. Deve que eu melhoro mais. Deve que eu melhoro mais. Estamos vendo aqui. Vai passar mais. Lace lá. Iuuu. Só eu posso olhar aqui. Ai, vai santo. O turista olha pra frente. Será que tem medo ou não? Será que tem medo dentro de... Imagina, né? Imagina. É. Segurança total, né? É. Total. É. Ponto e torta tá ali na frente. Ali, ó. É. Ponto e torta ali. Não sei por que falar de ponto e torta. Conheço aqui desde 69. Já era ponto e torta. E até hoje. Mas bem porque desmancharam o resto. E até hoje tá... Mas não foi porque fizeram ela torta? É. É. Fizeram ela torta. E agora reformaram e fizeram direito. É. O caminho vai subindo daquele dia que foi, né? É. Vamos por aqui agora. É. Aí eu vou pegar a Rua Brasil. Nós já passamos aí então. Já. Aí o seu banho ali perto? É. Boa tarde. Um abraço. É. É. É.